Agora eu vim aqui no posto, ó, até ele tava dormindo, tá cansado, senão ele, Marcelo, e olha só, todo mundo pode, ele controla mais lá, ó, o dole com a última carreta, eu vou fazer aqui de frente, ó, o que que ele tá fazendo, ó, a última carreta tá se jogando pra, no caso, pra esquerda, se eu tivesse numa no volante, ele tá alinhando a outra, ó, as carretas estando alinhadas, ele vai buscar, ó, ó, o biquinho lá, viu, aí se torcer um pouquinho mais, como o dele ali é bem, é bem comprido ali no meio, é um cambão que é difícil de quebrar, ó, ele não vai retinha, retinha às vezes pra trás, mas como ele já vai sair aqui, ó, já vai sair aqui, o meu tá ali, já vai sair aqui, então dá bem pra, ele tava cansado, cansado, digo, tu quer dar uma explicação, ele disse, pai, eu tô tão cansado, ele já só deu uma dormida e foi embora, ó, o dele aqui, ó, se ele fizer um zerinho, ele é bem, não bate as carretas, mas claro, evitar de fazer, né, mas eu achei muito lindo o conjunto dele, eu tava indo pro meu caminhão e vi ele dando ré, aí resolvi filmar, olha só, todo mundo consegue, é só querer, só querer que vai, o meu tá ali, o meu mais curto que o dele, o mais curto se atira mais, o dele se atira um pouquinho menos, ali tá, ó, viu? Então tá, vou mostrar o dia a dia de, onde tiver um motorista com dóli, eu vou pedir, vou fazer, fazer entrevista com eles, o que que eles cuidam mais, o que que deixam de cuidar, pra pegar aí, e ir mostrando pra vocês vários tipos de manobras do dóli, cada um tem um jeito, né, boa tarde.